Dig Play Fala galera do Youtube Sejam todos bem-vindos ao DigCast O podcast do canal Dig Play Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala Geraldo, também conhecido como o Homem Barril Falo diretamente da cidade de Salvador, Bahia E nessa 33ª edição do DigCast Teremos como sempre a companhia Mais do que agradável do próprio dono do canal Diego, se apresenta aí pra nossos ouvintes E aí pessoal, bem-vindos ao canal Dig Play E ao DigCast Vamos mais uma vez bater papo aí maneiro Sobre a Nintendo Como sempre aqui agora, né Porque o Koguma tá com a baixa E o Coelho tá aí substituindo ele De forma maestral Vai que é tua, Coelho Smash! Eu não consigo, cara Eu só consigo pensar Smash E aí galera, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui Ouvindo mais esse DigCast animado aqui Que esse vai bombar, hein Vamos falar sobre um ano de Switch Tem muita coisa irada pra falar E logo depois de um Nintendo Direct Fenomenal aí que acabou Eu não consigo pensar em outra coisa Vambora, vambora Vambora que hoje tá animado E galera, nessa 33ª edição do DigCast Como o próprio Coelho já anunciou Vamos falar sobre um ano do Nintendo Switch Vamos falar um pouco sobre a trajetória aí Desse console híbrido da Nintendo Vamos falar sobre a importância dele Tanto pra Nintendo Quanto para a indústria do mundo dos games De um modo geral Vamos falar sobre a situação atual aí do Nintendo Switch Vamos fazer algumas projeções do mesmo E vamos falar sobre essas e outras coisas Nessa 33ª edição do DigCast Lançado em março de 2017 Anunciado em outubro de 2016 O Nintendo Switch nasceu com uma grande responsabilidade Para a Nintendo Pois, além de ser o primeiro console híbrido Aí da empresa A Nintendo, de um modo geral Vinha um pouco em baixa no mercado Devido ao fracasso do Nintendo Wii U Que foi seu console de mesa Que menos vendeu aí na história da Nintendo Aproximadamente 14 milhões de unidades E o cenário do mundo dos games Estava meio assim Como é que eu posso dizer? A galera tava meio em dúvida Tava meio desconfiada com a Nintendo Devido ao fracasso do Nintendo Wii U E é isso que a Nintendo Anuncia o Nintendo Switch Em outubro de 2016 E Diego, não dá pra negar que Esse trailer teaser que a gente teve em 2016 Foi o pontapé inicial Para o grande sucesso Que o Nintendo Switch iria se tornar Em 2017 E no início aí de 2018 Não é isso? Com certeza Foi a confirmação de Confirmação não, né A retirada de dúvida De diversos rumores Que vinham acontecendo na internet E a confirmação agora assim De fato Da Eurogamer, né Que já tinha vazado um pouco antes Que seria O console seria um híbrido Que você poderia desataxar os contornos de lado Etc E esse trailer teaser Foi muito importante Que mostrou o conceito do console Simples Objetivo Sucinto No público Alvo que deveria ser Que são jogos adultos Mostrando que a gente queria ver Que são jogos Jogos de grande porte Como Zelda Breath of the Wild Mario Odyssey Jogos que a gente não esperava Como Skyrim FIFA Até NBA Então Aquele trailer teaser Foi a porta de entrada Para ter todo esse sucesso Que o Nintendo Switch está passando No momento Coelho Você que na época Estava no Japão E ainda está E pôde acompanhar Inclusive presenciar O primeiro evento Aí Aberto Do Nintendo Switch Conta aí para nossos ouvintes Como foi O feedback Dos japoneses De modo geral Tanto para o trailer teaser Quanto para o evento Lá De janeiro De apresentação Do Nintendo Switch Cara Isso aí foi muito interessante Porque Assim Sempre foi atribuído Ao fracasso Do Wii U O problema De entendimento Das pessoas Que não conseguiram compreender O que era Esse videogame Exceto aqui no Japão Aqui no Japão O pessoal conseguiu Eles pescaram O que era o Wii U Eles já entendiam Como é que funcionava Tanto que o Wii U Vendeu bem aqui no Japão Não foi um fracasso Igual no resto do mundo Mas o Switch Foi outro nível Aqui no Japão A Nintendo Ela tem uma coisa Que você está nos trens E aparece Tem uma televisãozinha Nos trens lá E fica aparecendo Tipo As vezes tem uma mensagem Da prefeitura A mensagem é dada Com a interface do Mario Aparece o Mario pulando Ele entra numa caverna Aí fica tudo escuro E aparece uma mensagem Na parede escura Ali da caverna Então A Nintendo tem uma presença Muito grande As vezes até com o Animal Crossing Também Aqui no Japão Então quando o Nintendo Switch Foi anunciado E o pessoal Já viu que Ia ser metade portátil Porque os japoneses Eles vivem num dilema Eles amam Videogame portátil Mas eles também gostam De ficar enfurnado Em casa jogando videogame Então Quando eles viram Que ia ser uma coisa Um híbrido E eles iam poder fazer As duas coisas A galera ficou louca Eles adoraram Esse bateu direto Com tudo que faz sucesso Aqui no Japão E a gente ouvia As pessoas comentando Nos metrôs Antes do evento Eu por exemplo Indo para a Karen Para o evento A gente via lá O anunciozinho Nos trens As pessoas comentando Ah caraca Você viu O Nintendo Switch Não sei o que O pessoal Achando muito interessante Então Foi legal ver isso aqui Porque Pelo menos na minha experiência No Brasil Quando eu andava na rua As pessoas não sabem Nem direito o que é videogame O que é Nintendo Mas aqui O pessoal comentava Sobre isso E isso me deixou Bastante empolgado Até meu chefe Veio falar comigo Ele veio falar Esse anúncio Que a Nintendo fez Meu chefe Não entende nada De videogame Mas ele ficou Interessado Ele falou assim Você acha que vai ser grande Você acha que vai ser Veio pedir a minha opinião Porque ele gosta De ficar antenado No que vai acontecer De grande Na indústria da tecnologia Então Foi legal a reação Aqui no Japão Pegando o gancho Dessa parte Da repercussão Que o anúncio Do trailer teaser E também o evento Do Nintendo Switch Teve aí no mercado Na indústria De modo geral Diego Eu lembro que Você quando fez o vídeo Para falar sobre A apresentação Do Nintendo Switch E falar um pouco Sobre o trailer teaser Você chegou também A comentar Que o pessoal No seu trabalho Falou bastante Comentou bastante Sobre o Nintendo Switch Uma vez que A Nintendo Aqui no Brasil Ela meio que Não tem o espaço Que a Sony A Microsoft tem Mas parece que Com o anúncio E com o lançamento Do Nintendo Switch Parece que o jogo Virou Não foi? Sim Ninguém sabia Que era o Wii U Vamos combinar Que depois do Wii Ninguém No Brasil Assim Para os casuais Ou para a massa Assim A Nintendo morreu no Wii Ninguém sabia O que era o Wii U E quando saiu Esse trailer Do Switch Como a galera Sabia que eu gostava De Nintendo Porque vira e mexe Eu falava Alguns conheciam o canal E a minha mesma Trabalho Tinha bonequinhos Da Nintendo Tinha o Donkey Kong Tinha o Mario Do Luigi A galera A galera Veio em peso Vim falar comigo Caraca Diego Você viu o Sauna Globo O novo console Da Nintendo Que irado Que coisa maluca Você pode levar Para lá e para cá E tal E foi muito legal Isso Para perceber Tamanha repercussão Que teve Aceitação Do trailer Realmente Eu confesso Que o trailer Deezer Me agradou Bastante Já o primeiro Evento Que teve em janeiro Não foi lá Essas Coca-Cola Inclusive Aqui no Brasil A galera Que A comunidade Nintendista Pelo que eu Presenciei na época Estava meio que Dividida E eu particularmente Não tinha gostado Do evento De janeiro Que foi Da apresentação Do Nintendo Switch Mas Coelho Outra coisa Que é importante A gente ressaltar Uma coisa Que a gente Já comentou Bastante Nas edições Do DigCast Mas vale a pena Ressaltar novamente É a questão Da estratégia Da Nintendo Que não sei Se foi Exatamente A mudança Da presidência Da Nintendo Mas de um modo geral As estratégias Da Nintendo Mudou E mudou Para melhor Você concorda? Concordo plenamente Mas isso aí Tem tudo o dedo Do Iwata Do início ao fim O Kimishima Ele entrou Para substituir O Iwata Num momento Que as estratégias Já estavam Praticamente traçadas A gente Vê mais Assim agora O que a Nintendo Se tornou Na mão Do Kimishima Que é um Tem a cabeça Muito mais De negócios O Iwata Ele tem o Background De engenharia E de produção De games Então ele tem Uma cabeça Um pouco mais Diferente Agora o Kimishima É dos negócios O Iwata Ele percebeu Ele adaptou A estratégia Ele falou assim Cara não dá A gente tem Que ocidentalizar A Nintendo E a Nintendo Sempre tentou Ser tradicional Até o fim Mas com o Nintendo Switch Eles aprenderam Com os erros Que eles tiveram Lá do Iwata E eles ocidentalizaram Totalmente O trailer Para o estilo De propaganda Que realmente Faz sucesso No ocidente E tal E o Japão Ele tem Uma coisa aqui Que eles veem As coisas que vêm Do ocidente Como muito interessantes Tanto que filme De Hollywood Faz bastante sucesso Mesmo a indústria Do Japão Sendo muito forte Eles veem Como muito interessante Então eu acho Que essa mudança De estratégia O principal dela Não foi só Que eles começaram A mostrar A adultos E se focar Nos jogos Hardcore Não sei o que Isso são Efeitos Do verdadeira mudança Que foi a ocidentalização Da estratégia Da Nintendo A questão mesmo Das propagandas Né Diego Tipo A gente que já Vem acompanhando A Nintendo Há muito tempo E meio que Se focou um pouco Na parte do Nintendo Do Wii U Que foi mais ou menos O período Que você Criou o seu canal E você Vivenciou assim Na pele Como era As estratégias E o marketing Da Nintendo Realmente a gente Viu aí Uma mudança Da água Para o vinho Não é isso? Olha A Nintendo Em si mudou Da água Para o vinho Logicamente Há muito Que melhorar Mas a gente Vê essa mudança Em diversos aspectos A gente vê No marketing Que você puxou O assunto Que é o marketing Incisivo Direcionado Sucinto Quando eu digo Sucinto Não tem enrolação Sabe? Chega lá Mostra a galera Jogando Se divertindo O jogo na tela Passando os melhores momentos Pá Aquele trailer Bem editado Com Bem ocidentalizado Porque na época Do Wii U E do Wii Era muito oriental Era muito japonizada Mamãe, papai, titia Cenário branco Brincando no sofá Não Aqui é dinâmico Agora no Switch Dinâmico Para lá e para cá Isso na parte Do marketing trailer A gente vê Na parte do próprio console Um console que não tem Mais trava de região Um console que tem Um sistema operacional Clean Bem tranquilo De entender De mexer Objetivo Rápido Diferente do sistema Operacional do Wii U Com essa pegada Do stand-by Que é imediato Você deixa ele stand-by Daqui a pouco você já volta E também Na parte Do direct Porque os Nintendos direct Tiveram uma reformulada Nessa pegada Spotlight Que a gente teve Na primeira vez Que foi na E3 Maravilhoso Porque entra um jogo Sai um jogo Entra um jogo Sai um jogo Mostra só o que tem que mostrar Logo já mostra data Já mostra Título Então Cara A Nintendo se reformulou De uma forma Que a gente não acredita Assim Se a gente pega Para ver As coisas que aconteceram No Wii U Do Switch Parece uma empresa nova Sabe Eu não consigo Acreditar Acredito obviamente Mas é difícil de acreditar Como a empresa se transformou Em tão pouco tempo Ainda mais uma Nintendo Que é tradicional Em ser relutante A mudança Sabe Então Tá de parabéns na Nintendo Setor de marketing Na Nintendo E tudo ali dentro Que Que teve A O conhecimento De parar Olhar pra dentro Assim Pô O que que tá errado O que que o mercado Pede hoje O que que a gente Precisa atacar hoje O que a gente Precisa fazer Pra galera ver Que o nosso produto É bom E E o resultado É esse aí Pra completar Isso que o Diego Falou Não foram só Essas coisas Mas ele acabou Deixando de comentar Também Uma parte de Apresentação Da Nintendo Que foi completamente Mudada Que é justamente O próprio visual Dos seus produtos Cara O Wii U Você olha Comparado com o Switch É da água pro vinho Também Isso tudo reflete Na mudança Da Nintendo O Wii U Ele se apresenta Muito como Um brinquedo E o Nintendo Switch Ele se apresenta Como uma peça De tecnologia Uma coisa que você Quer ter ali É legal Ele é Ele tá Ali no topo Junto com os Celulares mais novos Que você olha E você acha Uma coisa interessante É um troço Que você Parece que você quer Mexer e ver O que que acontece Ali e tal Mudou completamente Até o visual Né Disso Dos produtos Engraçado Você falar isso Que já que a gente Tá falando De um ano De Switch Um ano Já é o suficiente Pra você defasar Processador De computador Placa de vídeo Celular Você pega um celular De um ano atrás E ele já tá defasado Já saiu duas versões acima Você olha pro Switch Hoje Você joga no Switch Hoje Você pega o Switch Uma pessoa que nunca pegou Vai olhar e falar Caraca Isso é tecnologia Na sua mão Entende Você olha Que eu li Como se fosse Realmente um gadget Tecnológico E teve alguns prêmios Que o Switch ganhou Eu não lembro agora De cabeça Alguns locais de tecnologia Premiaram o Switch Como o aparelho Tecnológico do ano Porque ele tem Essa pegada high tech E a gente sabe Que a galera Compra muita coisa Por isso também Quem gosta de gadgets Quem gosta de estar Sempre no top Da tecnologia Ou quem gosta De alguma coisa Aparentemente mais Avançado Também se deixa levar E acaba comprando produto Por causa desses motivos Foi da Time Aquela revista Mega conceituada Super importante Que faz O ranking Eles ranqueiam tudo Lá nos Estados Unidos De político Não sei o que É uma das revistas Mais conceituadas do mundo E eles ranquearam Os top 10 gadgets De 2017 E o Nintendo Switch Ficou em primeiro lugar É exatamente isso aí Que você está falando Agora falando sobre a parte de biblioteca de jogos Desse um ano Do Nintendo Switch Se tem uma coisa que a Nintendo Se destacou bastante Foi nos seus jogos E jogos tanto de First Party Quanto Third Party Diego Se a gente for colocar aqui no papel Inclusive Você já tinha conversado comigo Até antes do Nintendo Switch De ser lançado Porque naquele evento De janeiro Foi meio que dado Um insight Da line-up Que o Nintendo Switch Iria ter aí Nos seus primeiros meses De vida Não dá pra negar Que nesse um ano De Nintendo Switch O que não faltou Foi jogos exclusivos Da Nintendo Jogos First Party De alta qualidade Que inclusive Ganhou vários prêmios No mundo dos games Sim E essa foi uma das mudanças Do Switch Eu não falei ali Porque eu sabia Quem tinha entrado nesse assunto Que foi a line-up Do console O Wii U e o 3DS Sofreu muito disso A Nintendo aprendeu Com seus próprios erros Isso foi uma coisa Que ela mesmo falou Nós aprendemos com o erro do Wii U Nós aprendemos com o erro do 3DS O Kimishima mesmo falou Que foi necessário O Wii U existir Pro Switch ser um sucesso E a falta de jogos Na line-up do Wii U Foi algo assim Absurdo Que em um ano de console A gente tinha pouquíssima coisa De relevância Já o Switch Ele veio com Apenas Mario e Zelda Apenas dois jogos Que em intervalos de 10 meses Concorreram ao GOT Entre si O Zelda ganhou Vários prêmios O Mario Odyssey Também ganhou vários prêmios E fora isso Nós tivemos o Mario Kart 8 Deluxe Que é um Para mim é um Mario Kart Definitivo Um jogaço Que por sinal Para quem reclama Dos portos que a Nintendo Lança no Switch Mario Kart 8 Simplesmente é o jogo Mais vendido Só não é mais vendido Porque o Mario Odyssey Bateu aí 9 milhões de unidades Em Caraca Um mês e meio E nós tivemos Novas apostas Como ARMS Que é um jogo de luta Diferenciado Tivemos a sucessão Do tão aclamado Os Platum Tivemos os Platum 2 Que a Nintendo já lançou No primeiro ano Também já lançou Xenoblant Chronicles 2 Que é um RPG muito aclamado Acabou batendo o recorde Da franquia Em venda de 1 milhão De unidades mais rápido E Fire Embrow E parceria com a Story Party Bomberman R Ultra Sheet Fighter 2 E mais recentemente Vimos a Capcom Noção do Resident Evil E Outlast Saindo pro console O apoio massivo Da Bethesda Quem esperava Quem esperava Um console Nintendo Ter jogos Como Doom Skyrim E vindo aí O Off Time Então a gente tem aí Cara Vários jogos Story Party Saindo Ok São jogos Alguns jogos São ao mesmo tempo Como foi FIFA NBA Sonic Force Né Alguns jogos São ports Atrasados Mas é aí que tá Né A Nintendo Conseguiu juntar Uma robustez Em line up Uma robustez Em quantidade E qualidade De jogos Que ainda tem A sua proposta Híbrida Então se você Pega um port De um jogo Que já saiu Pra outra plataforma Esse port Tende a vender Mais no Switch Ou vender bem No Switch Porque você vai poder Jogar onde quiser Essa foi a proposta De Skyrim Skyrim já saiu 359 milhões De plataforma É um jogo velho Saiu agora Pro Switch E a galera Abraçou Por quê? Porque você vai poder Jogar Skyrim Onde você quiser Então esse é um diferencial Do console Você vai poder jogar Ou rejogar Seus jogos favoritos Onde você quiser Numa qualidade Muito boa Que o Switch Proporciona Então cara A line up De jogos Sem dúvida Tanto o First Party Quanto o Tony Party De 2017 E o que vem aí Pro 2018 Que a gente já viu Dark Souls O Okami Vai vir A Fena que abunda a força O South Park Ou seja As Tony Party Estão de fato Olhando pro Switch Falando Opa Tem um jogo Que eu nem consigo lançar Acho que vai ser sucesso Com essa proposta híbrida Então cara Com certeza Como sempre Foi dito Por todo mundo Da Nintendo Eu não lembro exatamente Quem foi Se foi Iwata Miyamoto Red Software Vem de hardware Não adianta Numa era onde o 4K Foi tentado Empurrar a goela abaixo Com o PS4 Pro E Xbox One X O Switch Veio pra mostrar Que se você tiver jogo Meu amigo É isso que a galera quer A galera quer comprar A galera quer jogar Ainda mais com a facilidade Da portabilidade Que o Switch oferece Coelho Eu queria saber Uma opinião sua Referente A relação atual Da Nintendo Com as empresas Fazendo jogos De Tony Party Nesse ano de vida Do Nintendo Switch A gente viu Que saiu alguns jogos Inclusive a maioria Dos jogos Que saiu Foram portes De geração passada Ou então Dessa geração Diego Já deu um Insight Falando sobre Doom Off-Stay Que ainda vai sair Mas como é que você vê Coelho A relação atual Da Nintendo Com a Story Party Depois de um ano De Nintendo Switch No mercado Eu acho que a Nintendo Conseguiu a confiança Das Third Parties De volta Você vê aí Que no início Muitas delas Ainda estavam muito Cautelosas Porque teve muitas promessas No início do Wii U Ele veio depois de um Wii Que foi um extremo sucesso Então a Nintendo Teve lá Aquele quadrinho Que ela gosta de mostrar Com o nome De todas as Third Parties Com muito interessante Também no início do Wii U E depois No fim das contas As Third Parties Tiveram uma chicotada Nas costas aí Porque assim A chicotada que eu digo É que elas Tiveram prejuízo Muitas delas Não conseguiram fazer Muito dinheiro No Wii U Acabaram abandonando Então elas já vieram Meio cautelosas No Switch Mas todo mundo Foi pego de surpresa Eu acho que a Nintendo Agora Ela está com Uma grande Carta na manga Para conseguir convencer As Third Parties De colocar os jogos No Switch Porque agora Eles podem falar Olha gente Está vendendo Tudo que sai Agora está Está vendendo mais No Switch Então vocês tem que Colocar os jogos aí Então as Third Parties Eu acho que começaram a correr Por isso que a gente Está vendo muito porte Porque é mais rápido Do que fazer Do que fazer um jogo novo É mais rápido Do que você conseguir Adaptar a sua engine Do seu jogo Que você está desenvolvendo agora Para um novo sistema Então A Nintendo conseguiu A confiança de volta Das Third Parties Eu já tinha falado Em outras edições Que o 2018 Ia ser o ano Das Third Parties E a gente está vendo Várias delas Realmente voltando Esse primeiro semestre Teve até poucos jogos First Parties Anunciado Para o Nintendo Switch E as Third Parties Estão ganhando Um certo destaque Você vê que Todo Nintendo Direct Que acontece Tem um espaço grande Para falar das Third Parties Essa vez foi a Square Enix Que falou Tanto com Não só apresentando O seu jogo Mas também foi lá O desenvolvedor Falar do Octopath Traveler E ele deu lá A entrevistinha dele Enfim A Nintendo Conquistando de volta Logo a Square Enix Que foi Um grande símbolo Do fim Das Third Parties Na Nintendo Que foi quando ela Teve a ruptura lá Na época do Nintendo 64 Então É uma coisa fantástica Isso que está acontecendo No Nintendo Switch E eu acho que A gente Falando em ports A gente que olha Muito de perto A indústria dos games A gente já conhece Esses jogos Já conhece esses nomes Muitos de nós Já jogamos De repente Eu acho que Se você tirar um pouco E olhar para o panorama geral E você ver Aqui Na verdade Esses ports Que estão vindo para o Switch Não significam Jogos velhos Mas sim Significam jogos de qualidade Aos olhos Do público geral É um grande valor Que eles adicionam A biblioteca Do Nintendo Switch Até porque Muitos desses jogos A maioria Não estava Disponível antes Nas plataformas Da Nintendo Então é um Todo um público novo Que está tendo Acesso a esses jogos Olha só O Skyrim por exemplo É um jogo Se não me engano De 2011 Sei lá 2011 Posso estar falando besteira Que eu esqueci É um jogo antigo E as pessoas Estão começando A jogar pela primeira vez Agora no Nintendo Switch Então tem todo um público novo Conhecendo Esses jogos E esses jogos Fazem o Nintendo Switch Ser uma compra interessante Porque eles falam Ah caramba Vários desses jogos De qualidade Que eu queria jogar antes Que eu achei interessante Mas eu não tinha lá Um outro videogame Eu não tinha um PC Parrudo Agora eu posso jogar E em qualquer lugar Que é um ponto Extremamente positivo Porque é muito confortável Você conseguir levar o Nintendo Switch Para todo lugar Então as third parties Estão começando a perceber isso E eu acho que Esses ports Que elas estão fazendo É um teste Para elas conseguirem Fazer os próximos jogos E não Não digo um teste Em termos de mercado não Porque para você Desenvolver um jogo É difícil Você precisa fazer Muito a modificação Lá na sua engine Ainda mais para funcionar Num console Que é um pouco menos parrudo E tem uma arquitetura Um pouco diferente Então eles tem que modificar Ou a forma de programar Então eles fazem Lá os seus ports Colocam na mão De outras empresas Que já são especializadas nisso Enquanto eles começam A trabalhar Para poder lançar Os seus jogos novos E adaptar Igual a Bethesda fez Justamente aí Com o Offenstein Que eles colocaram Na mão aí Da Panic Button Para poder lançar o Doom E aí agora O Offenstein 2 Estava sendo desenvolvido Junto ao mesmo tempo Para as outras plataformas A versão de Nintendo Switch Então eu acho que É isso que vai acontecer Com todas as desenvolvedoras A partir de agora A gente vai começar A ver os jogos novos chegando É só para complementar Rapidinho Barril Sobre isso aí É interessante também Isso que o Coelho falou E complementando Que os recursos do Switch Também ajudam Para a galera Comprar o jogo Que já jogou Ou que gostaria de jogar Por exemplo Um controle A mira por movimento No Resident Evil Revelations Por exemplo Ou outra coisa Foi esse rumor Do Diablo 3 Que saiu Que teria uma versão Para o Nintendo Switch Que eu ainda acho Que vai ser anunciado Não foi anunciado Na Direct Mas cara A Blizzard não fez Aquele Switch On Switch Off Ali à toa Ainda escreveu Switch Dreams Cara Não foi muito É muita coincidência Para não ser verdade E cara Pare e pensa A comunidade A maioria da galera Que tem o Switch Que eu vi falando Já tinha jogado Diablo 3 E queria comprar de novo Para poder jogar No Switch E pagaria um preço cheio Para poder jogar no Switch E por que isso? Porque você vai poder jogar O Switch Onde você quiser Você vai poder jogar O Switch lá no trono Do Diabão Lá no trono Do banheiro Matando o Diabão E não é só isso Tipo assim O Switch te dá a possibilidade De você jogar Multiplayer local Então você pode Amarrar com seus amigos Para ir na praça De uma alimentação De um shopping Por exemplo Você vai lá E fala Pô galera 11 horas da manhã Vamos lá Na praça do shopping Vamos bater um co-op De Diablo 3 Aí vai cada um Com o seu Switch Senta numa mesa Pega umas batatinhas Lá Uma Coca-Cola Não estou sendo patrocinar A tua Coca não Bata lá As paradinhas Senta na mesa E joga Uma campanha Do Diablo 3 Co-op No Wi-Fi Ali local Cara Isso é sensacional E é uma coisa Que nenhum outro console Te dá essa possibilidade Sabe Então Esse recurso De portabilidade Do Switch Vem de jogo Também Principalmente jogo Já saiu A galera Também vai querer Ter uma experiência Diferente Daquele mesmo jogo Que é tão fã Eu sou um exemplo disso Eu já joguei Diablo 3 Eu tenho Diablo 3 Para PC Está instalado aqui Nesse PC Que eu estou gravando O podcast Me olhando Contando o ícone No Diablo 3 Eu já zerei Eu não joguei Tanto quanto eu queria Por falta de tempo Cara Ter um Diablo 3 portátil É maravilha É maravilha Foi interessante Diego Tanto você Quanto o Coelho Falar sobre A importância De jogos Tudy Party Não só para Nintendo Mas de modo geral Porque se a gente For pegar Na plataforma Da Microsoft E na plataforma Da Sony A gente vê que Jogos de Tudy Party Tem bem mais Do que jogos De First Party Sem contar que Jogos de Tudy Party Ele agrega Mais ainda A biblioteca De jogos De uma plataforma Então É importante O Nintendo Switch Ter jogos de Tudy Party Principalmente jogos Como GTA Jogos como FIFA Jogos da Ubisoft Jogos da EA Porque vai agregar Mais ainda A biblioteca Do Nintendo Switch De modo geral Agora Diego Como nem tudo São flores E a gente sabe Que o Nintendo Switch Não é um console Perfeito E precisa De algumas coisas Para melhorar O mesmo A gente tem a questão Aqui dos serviços Do Nintendo Switch Inclusive No seu vídeo De aniversário De um ano Do Nintendo Switch Você ressaltou Que ainda não fez Uma review Desse aparelho Porque ainda não tem Um modo online Completo Tem a questão Do sistema Que precisa Melhorar Algumas coisas Dá suas opiniões Sobre a questão Dos serviços E do sistema Do Nintendo Switch Você acha que Com um ano de vida Do jeito que está Está bom Ou precisa melhorar Mais ainda Não Precisa melhorar Sem dúvida Nintendo não tem serviço Switch não tem serviço Não tem como falar De uma coisa Que não existe Não tem O que a gente faz Com o Switch É tipo o Super Nintendo Você pega Bota o cartucho E joga Esse é o serviço Que o Switch tem O máximo Que o Switch tem Que você pode utilizar É o sistema De stand-by Que eu acho maravilhoso E faço uso dele Todo dia Todo momento Nesse exato momento Eu parei o cast Eu simplesmente Apertei o botão Do Switch ali Ele entrou Stand-by O jogo está parado Lá Que eu estou jogando Cast of Hearts Que eu vou fazer Uma mini review Então Está parado Está ali Quando eu acabar aqui Eu vou apertar o power E vou voltar a jogar De onde eu parei E é instantâneo Imediato Enquanto está stand-by A bateria Suga quase nada Esse recurso É maravilhoso Mas também é só isso Que o Switch tem A gente não tem Nenhum serviço Nenhum recurso A gente não tem Chat de voz online Só naquela gambiarra Daquele aplicativo Que a Nintendo Tem que jogar no lixo A gente não tem A gente não pode mandar Mensagem de texto Para amigo Sabe A gente não tem Browser A gente não tem Netflix A gente não tem Youtube Então O serviço Que o sistema Para acionar da Nintendo Tem É mínimo É o mais Enxuto possível Me faz falta Não muito Eu consigo Fazer tudo Que eu quero Nele Que é jogar Basicamente A única coisa Que eu sinto falta É chat de voz Para poder jogar Uns jogos online Às vezes eu quero jogar Uns jogos Com meus amigos Um Doom Um Splatoon Ou qualquer outro Jogo online Eu tenho que recorrer A Discord Ou Skype Isso é ruim Você não ter isso Nativo no sistema É ruim Eu por exemplo Gostaria de ter tema No console Eu não posso ter tema Porque a Nintendo Não liberou tema Só que posso botar Preto ou branco Sabe Então Não temos conquistas Coisas que para mim Tinha que ter vindo Desde o Wii U Então o sistema Do Switch É muito cru Os serviços Que o Nintendo Switch Tem É muito pouco Precisa melhorar Muito É um diferencial Para vender o console Não Senão o console Não estaria vendendo tanto Porque a galera Compra o Switch Para jogar A galera Compra o Switch Para poder jogar Os jogos dele E para utilizar Os jogos Na proposta Híbrida Mas é claro Que os serviços É um a mais É um plus Que algumas coisas Eu gostaria que tivesse ali Para eu poder utilizar Mas não tem Um ano de console Para mim Já era tempo suficiente Para a Nintendo Atualizar esse sistema E não atualizou ainda E eu me recuso Eu não vou fazer um review Enquanto não sair o sistema online Porque eu acho que O sistema online Ela deve atualizar também O sistema operacional Então vamos ver Vamos esperar Eu para mim O sistema está Muito cru Já passou da hora De ele atualizar isso Colocar mais recursos Mas não é o decisivo Para o sucesso do console Agora indo para a parte final Do nosso bate-papo Onde a gente vai falar aqui Sobre a situação atual Do Nintendo Switch E quanto tempo Ele deve durar no mercado Coelho A situação atual Do Nintendo Switch Não dá para negar Que está super confortável Segundo a Nintendo O Nintendo Switch Já vendeu Cerca de 15 milhões De unidades Até final de dezembro Sendo que a gente Está em março Então deve ter Uma margem Mais ou menos De 17 milhões De unidades Em um ano de vida É uma quantidade Bastante significativa A gente já teve Duas directs Sendo que uma Foi uma mini direct E ontem A gente teve Uma direct full Que a maioria Das pessoas gostaram E como é que você vê A situação atual Do Nintendo Switch Você acha que Depois de um ano De vida Vendendo essa quantidade Significativa Cerca de mais ou menos 17 milhões Você acha que Em 2018 O Nintendo Switch Promete mais ainda? A Nintendo acabou De anunciar Smash Barrizeiro Agora acabou tudo Esse ano Se ainda vier Pokémon Se souber Qualquer coisa Sobre Pokémon O Nintendo Switch Ele já é Um sucesso Absoluto Ele não tem Nem o que falar Mais assim A Nintendo está Numa situação Extremamente confortável Como nunca Teve antes Eu acho Agora Sabe por que? Porque se a gente parar A Nintendo gosta De fazer as coisas dela Não, não Eu não estou Me envolvendo Com outros Competidores Eu não estou olhando O que os outros Competidores estão fazendo Mas a vida inteira Ela sempre teve competição Agora a Nintendo Ela está numa posição Onde os próprios Competidores Não podem fazer A mesma coisa que ela Porque a Microsoft E a Sony Eles se colocaram Numa 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 Lugar sem saída Eles não conseguem Por exemplo A Nintendo Ela anunciou Um sucessor Do seu videogame Para o seu público Onde ele é um videogame Portátil E ele também É um videogame De mesa A Sony E a Microsoft Não podem fazer isso Eles não tem como Anunciarem um sucessor Do console deles Para o público deles Com o mesmo formato Do Nintendo Switch Antes as empresas Conseguiam copiar a Nintendo Agora elas não tem Não tem como fazer isso Porque o público dela Se eles anunciarem Um portátil Tem que obrigatoriamente Ser menos poderoso Eles não tem como Eles conseguirem fazer Um videogame Um sucessor do videogame Deles Que vai competir Diretamente com o Nintendo Switch E o que que isso acontece E o que que isso acarreta Se alguma empresa agora A Microsoft Ou a Sony Enunciarem um novo portátil Vai ser somente O portátil Pode até se conectar Na televisão Mas é muito difícil Você ter O mesmo feeling De saber Que é o principal Não é aquela coisa Secundária Ali da empresa Porque fica claro Que a empresa Já tem A Microsoft Já tem lá O Xbox dela A Sony Já tem lá O Playstation 4 Que inclusive Já tem coisa Do Playstation 5 Saindo Então a Nintendo Tá num momento Agora Onde basicamente Ela não tem competição Ela já dominava O mercado de portátil E agora Ela vai continuar Dominando De uma forma Ainda Combatendo De frente Com o mercado De console Então A Nintendo Realmente Tá numa posição Extremamente Favorável Estratégicamente Pra eles Não é a toa Que os jogos Estão vendendo muito As pessoas Vem aí Isso que o Diego Falou De vantagem De você querer Comprar até o mesmo jogo Outra vez Pra poder jogar No Nintendo Switch E essa coisa Que o Diego Falou Do sistema Cara O Nintendo Switch Ele oferece Uma coisa Que nenhum outro Videogame oferece Que é Essa agilidade É tudo Extremamente Bom De você fazer No Nintendo Switch Porque é muito rápido Do tudo E isso Pra o conceito Do Nintendo Switch É muito importante Porque você carrega ele Pra cima Pra baixo É tudo rapidinho Você para ali Ele na hora Você continua Mesmo se a tela Estivesse no loading Você continua Então assim Não tem Impeditivo A experiência De você usar O Nintendo Switch É completamente Lisa É Boa Então A Nintendo Se colocou numa posição Agora que é muito difícil Os competidores Conseguirem imitar Isso Sem muito tempo De desenvolvimento E o Nintendo Switch Até lá Já vai estar Estabilizado no mercado E numa posição Difícil de ser tirada Então Realmente Eu acho que ele vai Durar bastante tempo A Nintendo Quando ela conseguir Anunciar o sucessor Do Nintendo Switch Quando começar A pensar isso daqui Há muito tempo ainda O Nintendo Switch Ainda vai ser Um portátil Extremamente poderoso Porque o pulo Que ele deu Você lembra Os pulos entre O Nintendo DS Para o Nintendo 3DS O pulo do 3DS Para o Nintendo Switch É gigantesco É muito grande Então Mesmo para um portátil Ele vai continuar Sendo um portátil Muito poderoso Daqui a muitos anos Quando a Nintendo Quiser lançar O seu próximo videogame Então Ele vai continuar Sendo aquele videogame Interessante Para as third parties Lançarem os jogos Que tem um orçamento Um pouco menor Que dá para fazer Uma grana Sem poder gastar Quantidades loucas De dinheiro Que eles gastam Cada vez mais Para os videogames Novos Que ficam muito caros De você produzir Gráficos realistas Você produzir Lá Fazer Coisa de Captura de movimento Para Das pessoas Os jogos estão ficando Cada vez mais caros Até atores de Hollywood Estão contratando Para fazer Então o Nintendo Switch Mesmo daqui a uns anos Vai continuar sendo Muito interessante Para as third parties Porque ele vai ser Esse videogame Onde elas vão poder Lançar os jogos Com um orçamento Um pouco mais baixo E ainda assim Fazer muito dinheiro A Nintendo Se colocou Numa posição estratégica Extremamente interessante Eu acho bem difícil Conseguir tirá-la Desse lugar aí Então Coelho Você falou Uma coisa bem interessante Referente ao PS4 Quer dizer A Sony E a Microsoft Não ter para onde correr É engraçado isso Porque ela não tem Para onde correr Porque não tem como Competir Nesse mercado No oceano azul Que tanto que o Red Falou e acabou Que realmente A Nintendo Estava andando de braçada No oceano azul E catando gente Tudo quanto é lado E o mais engraçado É que além Delas não conseguirem competir A Nintendo Está trazendo Coisas de lá Para cá Por exemplo A gente acabou De ver nesse anúncio Do Direct O Crash Band Incluindo a trilogia dele Que era exclusiva Para o PS4 Vindo para o Nintendo Switch Obviamente Não é exclusivo Do Switch Também agora Porque vai sair Para Xbox One E PC Mas no Switch Ele tem muito mais Chance de venda Por causa do público E também pela sua proposta Então além da Sony E a Microsoft Estar em uma posição Que não consegue competir Com a Nintendo Atualmente Do Switch Eles também estão Perdendo público Em alguns jogos Especificamente Por exemplo Eu tiro pelo meu caso Eu Não Eu queria Eu quero jogar O Offenstein Ainda não comprei O Offenstein Eu tenho o PS4 Tá Eu vi na loja Vendendo por 100 reais O Offenstein Eu quase comprei E não comprei O PS4 Por quê? Porque eu sei Que eu não vou ter o tempo Que eu gostaria de ter Para poder jogar Já no Switch Não No Switch eu tenho Porque eu posso jogar Onde eu quiser Posso jogar na sala No quarto deitado Posso jogar De N formas Fora que se o Doom Já tem um controle De movimento Logicamente O Offenstein Também vai vir Eu prefiro jogar De controle de movimento O giroscópio Na mira Então Ainda tem isso Os recursos únicos Do Switch Faz com que Algumas pessoas Que tem PS4 Tem Xbox E o Switch Prefiram comprar Os jogos Mesmo que mais tarde Ou mesmo que Com gráfico inferior Como por exemplo Dark Souls No Switch Eu vi muita gente Que estava em dúvida Não sei se eu compro No PS4 Ou no Switch E acaba decidindo Comprar pelo Switch Pela portabilidade Então É complicado Porque além de comer Pelas beiradas O Switch Ainda está tirando Algumas vendas De jogos Que poderia estar Nas outras plataformas E isso É muito bom É muito positivo Para a Nintendo Para o Switch Então eu acredito que Por causa disso Por causa de várias coisas Que a gente já falou aqui O Switch vai ter muito tempo No mercado ainda O próprio que o Mishima falou Que pretende Colocar ele aí De 5 a 6 anos No mercado Estender a vida A última Cara Se o 3DS Que é o 3DS Teve um jogo Nossa Direct Anunciado para 2019 Que foi o remake Lá do Bowser Mario Luigi Bowser Inside E Bowser Jr Knuckles Deluxe Turbo Alpha Por que que não O Switch Não vai ter o mesmo O mesmo tratamento Já que a Nintendo Está investindo pesado nele E a Story Party Está começando a ver Que dá certo Assim Pode ser que Para um futuro Lá para 2019 Ou 2020 Não seja viável Lançar mais jogos Ou 2020 vai Grandes ou parrudos No console Por causa da dificuldade De hardware Mas o que impede Da Story Party Fazerem jogos exclusivos Para o Switch Igual foi o Mario Rabbids Por exemplo Então pode ser que Gradualmente O Switch Deixe de ganhar Os portes Muitas plataformas Ou não ganhe tanto Quanto está ganhando agora Pelo menos os jogos antigos Enfim Que seja Mas ganhe jogos exclusivos Porque o console Tem uma base instalada enorme Porque o console vende Entende? Então eu acredito Que o Switch Tem muito tempo de vida ainda Eu não acho Que esse sucesso Do Switch Seja passageiro Ele fez um grande sucesso Em 2017 2018 vai ser Também Basta você ver Que um trailer De sei lá 12 segundos 11 segundos Que o boteiro do Smash Quebrou a internet Saiu na Go.com Novo Smash Bros Anunciado pelo Nintendo Switch Né? Quem é que faz isso? Quem é que um trailer De 10 segundos Quebra a internet Desse jeito? E só mostrando Um trailerzinho ali E alô do jogo É absurdo O sucesso que a Nintendo Tá fazendo com o Switch E a aceitação Tá muito grande A adesão Tá muito boa E pra mim Só tende A melhorar Não dá pra negar Um console Um console de meia geração Que foi no caso O PS4 Pro E o Xbox One X Sendo que o PS4 Pro E o Xbox One Rodam jogos Em 4K E a Nintendo Teve aí uma filosofia Totalmente diferente E apostou aí fortemente Na proposta Eu acho que nem a Nintendo Acreditava No grande sucesso Que o Nintendo Switch Iria se transformar Em um ano de vida Do console Bateu todos os recordes Possível Eu particularmente Me surpreendi bastante Eu tiro o chapéu Pra Nintendo Porque foi Uma ótima sacada Em relação A durabilidade Do Nintendo Switch Eu tinha até um ponto De vista diferente Antes da gravação Desse cast Mas depois do que O Diego falou E depois do que O Coelho falou Eu também acredito Que o Nintendo Switch Vai durar um bom tempo No mercado Primeiramente Porque os seus concorrentes De forma direta Que é o PS4 E o Xbox One Devem durar Até 2021 Porque eles lançaram Recentemente Os seus consoles De meia geração E pelo fato Do Nintendo Switch Também ser um console Portátil E ele não vai ficar Muito defasado Até 2020 Porque o gap De tecnologia E de gráfico Que teve Entre o Nintendo 3DS Pro Nintendo Switch É absurdo Então eu acredito Que o Nintendo Switch Vai durar Muito tempo No mercado E eu acredito Também que Assim como a gente Teve as duas Direct Desse ano E pelo que A Nintendo já mostrou 2018 Parece ser um ano Bastante promissor Com vários jogos De peso E o que nos resta Esperar Mais para ver A trajetória Do Nintendo Switch Ao longo do tempo Aí no mercado No mundo dos games Do Nintendo Switch Atenção Deて o outro Do Nintendo Switch Muito bem, estamos chegando ao final aí A 33ª edição do DigCast Pra você que é um ouvinte novo Seja muito bem-vindo Existe uma playlist aqui no canal DigPlay Com as 33 edições que já teve do DigCast Pra galera que tá pedindo um agregador aí de podcast A gente pede um pouco mais de paciência Porque a gente tá trabalhando pra disponibilizar aí pra vocês Um agregador de podcast Pra que vocês possam ouvir também o DigCast aí no celular Eu quero agradecer aqui de antemão A todos os nobres ouvintes aí do canal DigPlay Que sempre vem acompanhando todas as edições do DigCast Deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam Dessa edição do nosso bate-papo O que foi que vocês acharam sobre um ano aí do Nintendo Switch E eu não posso deixar de agradecer Ao Coelho que participou dessa edição E também ao Diego por estar cedendo aqui o espaço Diego, se despede aí dos seus ouvintes Muito obrigado a todos que ouviram até aqui esse DigCast Espero que vocês tenham curtido aí Essa edição especial de um ano Do nosso amado Nintendo Suitão da Massa Mais uma vez agradecer ao Barril Por fazer esse podcast acontecer Monta pauta, chama todo mundo Organiza tudo direitinho, edita aquelas músicas Que vocês adoram Barrilzeira, muito obrigado Cara dos podcasts do Tudo Brasileiro E também ao Coelho do Coelho no Japão Por estar participando aqui Agora basicamente fixo, né Porque o Koguma não arruma outro notebook Koguma só quer saber jogar Skyrim agora Eu entro lá no Switch e o Koguma tá jogando Skyrim Abandonou essa vida de internet Ô Koguma, vamos agitar aquele canal lá, Koguma Koguma é o do Zelda, pô Vamos voltar aqui pro podcast Muito obrigado, Coelho, pela sua participação Mais do que especial Quando o Koguma voltar A gente vai ter que ficar com o quadro participante Ô Barril, não tem jeito A gente vai ter que deixar agora o Coelho e o Koguma Porque tá rolando uma química muito boa Muito obrigado, Coelho, por participar dessa edição E vai que a sua aí Se despede da galera Então é isso, meus amigos Muito obrigado Eu gostei muito de ter participado Obrigado, Barrilzeira Por ter criado essa pauta maravilhosa Essa discussão sobre o Nintendo Switch É tudo que eu mais gosto de fazer Vocês conhecem, né Diagão, muito bom conversar com você Suas ideias nesse cast especial Acho que foram muito esclarecedoras pra todo mundo Foi legal demais participar aqui, como sempre Meus amigos que estão aí ouvindo Obrigado por acompanharem Ouvirem até agora aqui com a gente Um podcast aí de bastante Muitos minutos aí Então vocês ficaram aí até o final Agradeço demais de coração Espero que vocês tenham gostado E passem lá também no canal Coelho do Japão Se vocês gostaram Pra conhecer o tipo de coisa que a gente fala lá Teve o Nintendo Direct Eu fiz as previsões Acabei acertando muita coisa O pessoal ficou loucão lá no Twitter Comentando Pô, como assim? Você conseguiu adivinhar essas coisas? Fiz o react também do Direct Então dá um lá Chega lá Dá um alô Vamos ser amigos E é isso aí, galera Muito obrigado Um tapa da pata do coelho Somente na audição aqui E a gente se vê No próximo vídeo Muito obrigado aí, Diagão Muito obrigado, Barrilzeira E valeu, galera! Quero agradecer mais uma vez A todos os nobres ouvintes Por ter acompanhado Essa edição do DigCast Por estar sempre Acompanhando aí Todas as edições Não posso deixar De agradecer Ao nosso Convidado E amigo Coelho Que Vem aqui diretamente Do Japão Pra falar sobre Esse humano aí Do Nintendo Switch Pra galerinha que quiser Saber dos meus projetos Dá uma conferida aí Na Rádio Barril Que é um podcast Onde eu chamo Um amigo Pra falar sobre Coisas que acontecem No mundo dos games Vou deixar aqui Minha recomendação De dois podcasts Um que o Diego Participou Na semana passada Que também foi sobre Um ano de vida Do Nintendo Switch Que foi lá O podcast Da galera Da Games FM O Diego vai deixar O link aí Da descrição E o outro podcast Que eu recomendo Da galera lá Do site Nintendo Loves Também vou pedir Pro Diego Deixar aqui No link da descrição Enfim Eu espero que vocês Tenham curtido A 33ª edição Do DigCast Forte abraço A todos E valeu 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 Muito obrigado galera Até a próxima Tchau Tchau